Deixa que minha mão errante adentre, Atrás, na frente, em cima, embaixo, entre Minha América, minha terra à vista Reino de paz, se um homem só a conquista Minha mina preciosa, meu império Feliz de quem penetre o teu mistério Liberto-me ficando teu escravo Onde cai minha mão, meu selo gravo, nudez total Todo prazer provém do corpo Como a alma sem corpo, sem vestes Como encadernação vistosa Feita para iletrados, a mulher se enfeita Não é para repetir no Brasil o ambientalismo dos europeus e dos americanos Que é um ambientalismo pós-estrutural, pós-ideológico A política nos desencantou, vamos nos refugiar na natureza como um grande parque E ela vai nos consolar do nosso desencanto Não é isto, não, veja o caso da Amazônia 25 milhões de brasileiros A Amazônia não é um conjunto de árvores apenas É um grupo de pessoas E o que seria o nosso ambientalismo? Seria um ambientalismo que reconhecesse na tarefa da preservação Uma oportunidade de desenvolver um novo paradigma produtivo O que existe no Amazonas hoje? Lá no coração da Amazônia Em Manaus, a zona franca Que produz motocicletas e celulares Tem nada a ver com a Amazônia Poderia estar em Hong Kong E na selva amazônica Afora a pecuária desordenada e devastadora Uma população rarefeita de seringueiros Tirando borracha das árvores Sem tecnologia nenhuma Artesanal Aquilo é uma fantasia É um devaneio É um arcaísmo Sem futuro Admirado pela juventude burguesa Do Rio de Janeiro e de São Paulo Mas representando um desvio São as duas coisas que tem que ser substituídas Por vínculos orgânicos Entre o complexo urbano industrial E o complexo verde Neste momento Em que Nós assistimos a muito Não-sense Na cena mundial E em que o Brasil se apresenta De certa forma Muito Amargurado Por causa das Da sequência de acontecimentos Tanto na sociedade Que no nosso quadro político É A saída do livro do Mangabeira Com uma coletânea dos artigos Que ele escreveu Durante o período Em que essa situação Em que nós estamos agora Vinha se formando Com uma nova Com um novo texto Que é uma introdução Que na verdade Dá conta Do que aconteceu Até ele chegar A escrever aqueles artigos Que ele apresenta É Que Excitam mais ainda A nossa Mente Né Tão Tarefas Assim Sugerem tarefas Difíceis De De Implementar Mais Irresistíveis Enquanto Sugestões Deixa que minha mão Errante Adentre Atrás Na frente Em cima Embaixo Entre Minha América Minha terra À vista Reino de paz Se um homem Só a conquista Minha mina Preciosa Meu império Feliz De quem penetra O teu mistério Liberto-me Ficando Teu escravo Onde cai Minha mão Meu selo Gravo No deixo Total É que o Estado Brasileiro Além de Asegurar O mínimo Universal De serviços Públicos A todos Os cidadãos Ajude A organizar A financiar A coordenar A sociedade Civil Independente Para que ela Participe Junto com o Estado Como seu parceiro Na provisão Competitiva E experimental Dos serviços Públicos Não é a sua Privatização É a participação Da sociedade Civil Na sua própria Autoconstrução Uma estratégia Nacional Só toca O chão Da realidade No Brasil Quando se Traduz Em propostas Para cada Uma das Grandes Regiões Do país Uma política Regional Destinada Não a prover Contestações Para o atraso Relativo Mas a prover Instrumentos Para que cada Região Desenvolva Novas vantagens Comparativas A partir de suas Vanguardas Emergentes A profissão Mangadeira Faz um esforço Intelectual De enfrentar A grande Dificuldade E apresentar Propostas De coragem Para a imaginação E Realismo Em relação Ao Mundo dado Até Ao estágio Em que chegamos Nesse pedaço Do tempo Eu sou Um que sabe Um, 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 um